Oi, gente! Gente, é o seguinte, nossa, tô pra botar esse vídeo pra vocês desde sábado, só que é uma correria aqui no final de semana que eu nunca consigo parar pra editar, fazer a introdução, enfim, falar sobre o custo pra vocês. É... eu trouxe... eu fiz, né, pro Dia dos Pais, então, um charuto recheado. É... tentei fazer aqui de uma forma mais simples possível, porque pelo que eu pesquisei, é... a BWB só tem essa forma mesmo que é simples, né, aquela que não tem a parte de silicone. Então, gente, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de forma, porque é muito, muito, muito chata, você às vezes tem que dar dois banhos, entendeu, de chocolate, pra não ficar uma caspa muito fina. Enfim, mas eu fiz o que chamam de trufa insuflada, se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrija aqui nos comentários. Deu super certo, ficou ótimo. A minha intenção, na verdade, eu não sei se vocês já viram, mas... vamos pra receita e depois a gente conversa. Gente, já comecei aqui os testes, ó, do charuto. Essa forma aqui da BWB... deixa eu trazer ela aqui pra... do balcão. Ui! Essa forma aqui da BWB é aquela ruim, sabe? Bem ruim. Porque... é aquela bem simples, sabe? Eu vou pegar outra aqui, que eu comprei seis dessas, porque essas aqui são baratinhas, né, noventa centavos. Eu paguei, ó, já até quebri aqui no caminho, ó. E merece. Então, gente, eu já fiz esses testes aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu fiz ela, se chamam de... se eu não me engano, tá? Se estiver errada, me perdoem. Mas chamam de trufa ensuflada, tá? Ó, ela fica bem bonitinha, ó. Ó, tá vendo? Ficou bem recheidinha ela. E eu vou fazer mais um teste aqui com vocês, bem rapidinho. Se eu tenho que... me pegar a alícia. Eu vou fazer tudo, tá? Vou colocar um pouco de chocolate. no final da forma. No final, ó. No... Forrar ali o fundinho, né? Vou fazer em todas as cavidades, porque eu quero fazer dois testes. Assim. Né? Vem dando... Fazendo só a bandinha mesmo. E fazendo junto, tá? Pra rechear, gente, tem que usar um saco de confeitar, tá? Ó, eu tô usando aqui. Eu abri bem pouquinho aqui. E aí, na hora de rechear, você tem que afundar um tiquinho de nada o bico, tá? Ó, tá muito frio. Então, o chocolate, ele tá endurecendo bem rapidinho, ó. Tá vendo? Vocês podem até fazer assim, ó. Coloco um forra... Ai, eu acho que assim fica até legal, gente. Olha só. A gente vai descobrindo juntos. Vocês fazem uma camadinha lá embaixo, tá? Vai endurecer. Se tiver frio, vai endurecer fora mesmo. Se não tiver, vocês levam pra geladeira um pouquinho. E aí vocês façam um negocinho. Uma caminha. Ó, mesma coisa aqui. Tá? E aí... Tô com uma mão só, gente. Vou fazer tudo rápido. Tem que buscar ali isso. E aí vocês preenchem com o restante de chocolate. Enquanto a chocolate tá derretendo, olha só. Isso aqui não pode acontecer. Se acontecer, já é. Olha aqui, tá vendo? Ó, vazou aqui pela forma. Por quê? Eu quis fazer um logo pra vocês e bati. Nisso que eu bati, o recheio escorreu. Ó, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Então, eu vou finalizar esses aqui, tá? É... E vou fazer mais um com vocês com calma. Tá? Gente, eu vou fazer outro aqui com vocês pra poder ficar mais claro do que eu tô fazendo, tá? Só tem que ser muito rápido porque tá esfriando. Tá um vento muito frio aqui na minha cozinha e o chocolate tá endurecendo muito rápido. Então, vamos lá. Fiz uma caminha aqui, tá? De chocolate derretido no fundo da forma. Espalho bem de leve por todo o charuto. e aí eu venho com o saco de confeitar e vou fazendo uma linha por cima desse chocolate. Pressionando bem levemente, gente. Bem levemente, ó. Tá vendo? E aí depois disso a gente vai e cobre. Rápido também porque senão não vai dar certo. Dá uma ajudada com a colher. E aí vocês vão bater pra poder acertar tudo. Pronto. Ó, preenchido. Ai, meu chicozinho, arrumou. Ó, tá todo preenchido. Tá vendo? Só tem um pouquinho aqui de recheio que a gente resolve cobrindo assim. Tá vendo? Agora o jeito que eu tinha falado com vocês da outra vez. Deixa eu ver se eu derrubo o chocolate derretido aqui. Ó. Vou fazer uma cama aqui também. Só que dessa vez eu vou esperar endurecer. Tá? Enquanto isso eu vou derreter o restinho que tem aqui. Gente, já endureceu aqui, ó. Pronto, tá vendo? E aí agora a gente pega e vem com o recheio em cima da parte de chocolate, tá? Agora a gente vai cobrir com o chocolate. depois balança. Balança. Bate. Prontinho. Então, geladeira. Tá tão feio que eu também nem fiz a geladeira. Só que pede mas tem que levar, gente. Senão vai ficar opaco, tá? Então vamos levar pra geladeira. Gente, ó. Aqui ficava os charutos prontos, tá? Vou desenformar. Aqui pra gente ver. Tá vendo? Isso aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Aqui tem que ter muito cuidado pra não vazar. Tá vendo? Olha isso aqui como ele ficou. Tá vendo? Olha isso aqui. A gente vai embalar não vai dar pra perceber. Só que o cliente vai comer. E outra coisa também é que essas formas da VWB eu não sei por que tá escrito assim, ó. Boy e girl na outra. Não sei por que, gente. Eu não sei se tem charuto assim. Enfim, não sei. Bom, depois a gente vai falar do custo, tá? Eu já calculei o custo. Como o custo ficou bem tranquilo, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou juntar os dois assim e vou embalar porque vai ficar exatamente um charuto. Eu já até embrulhei um aqui pra vocês verem. Ó. Ó como é que ele fica. Tá vendo? Ó. Embrulhei num papel alumínio mesmo, tá? Então eu vou enganar aqui pra vocês pra vocês verem. Ó. Vou botar um em cima do outro. Não precisa colar nada, tá? Até porque vocês... Deixa eu pegar o outro que esse aqui tá muito imperfeito aqui. Vocês também podem mescar o sabor, tá? Nesse caso. E aí vocês podem fazer ou assim do mesmo sabor, tá? Ou cada banda de um sabor, dependendo da embalagem onde você for usar, você mescla. E aí embala normal. Deixa juntinho. as pontinhas, as pontinhas. Ó, gente, ó como é que fica legal. Tá vendo? Aqui eu tenho papel crepom, é marrom. Não sei se o meu vídeo pra vocês tá parecendo outra cor, mas esse aqui tá um marrom bem feinho. E a gente vai enrolando normalmente, tá? Vou apoiar aqui, Apoio. Pega um direx. Então, faço aqui o direx, tá? e aí a tampa tosse. Tosse e bota pra dentro assim, ó. Dá um acabamento bem legal. É que esse meu durex aqui é aquele cruce, mas se tiver aquele fininho, acho que vai ficar mais bonito, tá, gente? Ai, tá bonitinho. ou até mesmo se vocês quiserem colar com cola quente, tá? E fica bem acabado assim com durex, ó, tá vendo? Eu não sei se... É, acho que é melhor diminuir isso aqui, tá, gente? Ó, mas ele tá ótimo, tá um chave que é verdade, ó, tá vendo? E aí, eu achei essa folha aqui, ó, não tenho ideia de como calcular isso aqui. Isso aqui pra calcular, gente, o custo arrisca, vai dar um trabalhão, porque você vai ter que calcular um metro quadrado e... não tô com paciência, não. Enfim, então eu cortei aqui um pedaço. Eu já, né, falei pra vocês que eu já calculei o custo, então eu dei uma arredondada pra cobrir essa questão da embalagem, tanto do papel crepom como isso, tá? então vamos lá. Eu não tô cortando desse durex gigante aqui, não. Aqui eu vou dar uma cortada nele. Vamos pegar um pedacinho disso aqui, Se eu não me engano, o lacre, o lacrezinho lá, né, que vem da embalagem, fica mais ou menos... a menos do meio. Ó, tem que cortar vários pedacinhos de durex. E prende, gente, uma fitinha. Se vocês quiserem usar, né, isso aqui foi um achado, né, eu não fui de propósito, mas se vocês quiserem, se vocês não acharem essa folha, vocês podem usar fita de cetim, talvez se vocês acharem um durex. Olha só, gente, que maneiro. Quem diz que isso aqui é um charuto de chocolate? Agora eu vou mostrar pra vocês a embalagem que eu tenho aqui, porque eu vou vender a caixa de charutos. Gente, embalei todos os charutos, ó, eu coloquei nessa caixinha aqui que eu comprei lá no site da Rio Quality, tá? Quem quiser comprar na Rio Quality eles entregam grátis, nas compras acima de 150 reais. Eu vou colocar o tamanho dela aqui pra vocês na tela, tá? E ela é assim, ela é uma caixa de doces. Ela é bem grande, tá, gente? Ela não é pequena, não. Ela é grande. Olha, ela é bem rústica, tá vendo? Ela dá, assim, muito bem pro dia dos pais. Olha só que maneiro. O que que vocês acharam? Tá legal essa essa embalagem? Vocês podem também procurar outras embalagens por aí, mas essa aqui é a que eu já tenho, então é a que eu vou usar mesmo. Não vou colocar fita aqui, um laço, nada disso, porque meu outro pai tem que ser o mais, menos emperequetado possível. então vamos agora falar sobre os custos. Bom, gente, como vocês viram aí, fica super fácil, né, vocês não podem esquecer de deixar o ponto do brigadeiro, né, mais consistente, aquele ponto mais de recheio de bolo, sabe, não aquele que eu sempre uso, que eu falo pra vocês que eu coloco leite, aí ele fica mais molinho, enfim, tem que ser um recheio mais consistente. E aí eu não passei receita nenhuma de recheio, porque vocês podem aí rechear do recheio que vocês quiserem, tá? Eu fiz o que eu tava na minha geladeira mesmo só pra fazer um teste de tudo, né, de teste na hora da produção, teste pra poder tirar foto do charuto. A minha intenção, como só tem essa forma da BWB, né, que é simples, era usar o que eles chamam de acho que é óleo saborizante, não sei, eu vou procurar uma foto na internet, eu vou botar aqui, que você é um óleo que saboriza o chocolate, vocês não podem colocar essência normal, direto no chocolate, tem que ser uma, 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 um, aquele, esse óleo próprio pra chocolate, tá? E aí eu queria colocar um, sei lá, um sabor legal, mas eu não consegui achar, a menina disse da loja que isso sai super pouco, eles não pedem, não ficam pedindo, então não ia chegar. E aí, enfim, eu fiz o teste da trufa ensuflada e consegui, gostei do resultado. Bom, vamos aos valores, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô vendendo o, o, eu mostrei pra vocês como que eu vou vender, né, o charuto, eu vou vender ele juntinho, né, eu não vou vender meia banda, eu vou vender os dois, os dois assim, formando mesmo o formato do charuto arredondado e não vou colar com nada, gente, com berreta chocolate, nada, eu só vou prevegar assim mesmo um ou outro, do jeito que vocês viram no vídeo, passar pelo alumínio e depois no papel crepunto finalizar desse mesmo jeito. eu fiz dois kits, eu fiz um todos os, com todos os sendo um charuto, aí cabem quatro nessa embalagem que eu tenho e fiz uma outra que eu chamei de caixa mix, vai um charuto, duas barrinhas recheadas, eu comprei uma forma de barrinha recheada, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, coloquei duas barrinhas dessas crocantes, tá, uma com mix de nuts e a outra com amendoim, eu gravei o vídeo pra vocês, logo depois vai ao ar pra vocês e aí serve pra vocês fazerem qualquer ocasião e dois bombons tradicionais, os bombons eu já mostrei aqui pra vocês detalhadamente na Páscoa, então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser vir, tá, bom, o custo do charuto, gente, ficou bem, bem, bem em conta, é, olha a gente lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tchau, tchau, tchau pra câmera, tchau, tchau, beijo, então, beijo, 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 então terminando o vídeo, é, eu gastei 140 gramas de chocolate, e mais ou menos 48 gramas de recheio, né, como vocês viram aí, eu fiz 6 charutos, meia banda, tá, não um charuto inteiro, e o custo é aproximado em 3,30 arredondando, tá, e aí fica o preço de venda por cada, cada meia banda, tá, 1,61 mais ou menos, isso sem contar a embalagem, sem contar o papel crepom, tudo mais, tá, é, como eu vou vender, não vou vender minha banda, eu vou vender ele inteiro, na caixa que eu mostrei pra vocês, então eu uso 8, aí é aquilo que, que vocês precisam ver, aonde vocês moram, existe o preço, né, de custo, e o preço que, no caso, a planilha vai te falar pra você vender, e existe também o preço de mercado, se ficar muito abaixo, muito, assim, muito barato, uma coisa, assim, surreal, vocês, não tem problema nenhum de vocês aumentarem, ainda mais que é uma data comemorada, comemorativa, vocês não vão, não estarão vendendo um simples chocolate, vocês estarão vendendo um presente, né, pra pessoa que comprar, né, dar de presente pra alguém, independente se for dia dos pais, ou alguma outra data comemorativa, então, sempre, a gente tem que ter, claro, tudo é o balanço, né, a gente tem que valorizar o nosso produto, eu arredondei o valor do charuto pra 5 reais, as duas bandas, tá, e estou vendendo esse preço, como não tem, né, até tem, mas vai dar um trabalhinho de calcular, quanto que gastou de papel crepom, quanto que gastou de durex, quanto que gastou de, daquela fitinha dourada, ou fita de setinha, enfim, dá um trabalhinho, então você acaba arredondando, que aí acaba cobrindo os gastos, tá, lembrando também que não tá, incluso esse valor, né, do 3,30, na, da caixa que você for usar, meu amigo, você tem que ver qual a caixa que vai caber o charuto, tá, bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa colocar o vídeo assim, muito em cima da hora do dia dos pais, mas eu também corri aqui, pra poder divulgar logo, o que eu ia fazer, por causa do tempo, e qualquer dúvida, se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu coloco na edição do vídeo, ou vocês comentam aqui embaixo, que eu respondo, tá bom, deixa um joinha, pra ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal, daqui a pouco a gente vai fazer 100 mil inscritos, e a nossa faquinha vai chegar, né, né, beijo gente, e até o próximo vídeo, tchau, mais alto, mais alto, mais alto, tchau, 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 Obrigado.